Música Guerra traduzida na Rádio Observador, hoje é dia 7 de março e estamos em mais um episódio em que trazemos os destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana e é precisamente hoje, pelas notícias que chegam da Ucrânia, que começas. Diana Rosa, boa tarde. Boa tarde. O presidente ucraniano pede mais armamento aos países aliados depois do ataque a Odessa. Foi por pouco que Zelensky escapou ontem esse ataque dirigido à comitiva ucraniana que se preparava para reunir em Odessa com o primeiro-ministro grego. O chefe de Estado ucraniano aproveitou este incidente para afirmar que o país precisa receber mais sistemas de defesa aérea. Diz Zelensky que o Ocidente tem equipamentos e capacidades suficientes para produzir armas de defesa que a Ucrânia precisa para salvar vidas. Pede, por isso, menos perda de tempo, mais ação por parte dos países que podem ajudar. Quanto a esse incidente de ontem, uma fonte da marinha ucraniana fez-se saber que pelo menos 5 pessoas morreram na sequência do ataque. São pedidos que surgem numa altura também, Diana, em que os serviços secretos lituanos dão conta de que a Rússia pode manter a atual intensidade da guerra até 2026. Moscovo tem não só recursos financeiros e humanos, como também meios materiais e técnicos para continuar como até agora. É o que se pode ler no relatório elaborado pelo Departamento de Segurança do Estado e pelo Serviço Militar de Informações e Segurança Lituanos. Para isso, Moscovo conta com o contributo de três fatores essenciais, os elevados preços do petróleo, os investimentos da indústria militar e também a fuga às sanções aplicadas pelo Ocidente. Sendo que, ultimamente, o Kremlin tem aumentado a pressão sobre a linha da frente, em particular no Donbass. Depois da conquista da cidade de Avdivka, o objetivo do exército russo é avançar para o oeste e assumir o controle da parte do Oblast Donetsk, que ainda se encontra nas mãos dos ucranianos. Isto porque as forças de Kiev têm tido dificuldades em suster o avanço russo, devido sobretudo à falta de munições e de armamento. É uma notícia que está no Kivindependent. E a Ucrânia, Diana, travou um grupo de sabotagem russo em Sumy, perto da fronteira norte com a Rússia? É uma notícia que está também neste jornal ucraniano, Kiev Independent. Aconteceu ontem à noite. A guarda fronteira e se descobriu este grupo a querer avançar para dentro do país. Os ucranianos abriram fogo de imediato e os russos acabaram por recuar. A região de Sumy, Luís, é uma zona com terreno particularmente difícil. É delimitada por uma floresta densa e, apesar da Rússia já não controlar nenhuma parte deste território desde 2022, são frequentes os ataques a esta região da Ucrânia. E seguimos agora com uma notícia desta vez do KivPost, que diz que a Federação Internacional de Ténis vai permitir que atletas da Rússia e da Bielorússia possam participar nos Jogos Olímpicos este ano em Paris. Sim, é um anúncio já confirmado no site da Federação. Os países que também vão poder fazer parte dos Paralímpicos deste ano, os atletas entram como neutros e desde que cumpram as condições de neutralidade estabelecidas pelos Comitês Olímpicos e Paralímpicos Internacionais. No texto publicado pode ler-se que a decisão da ITF está alinhada com a maioria das federações internacionais. Ainda em entrevista a um canal televisivo francês, a ministra francesa do Desporto tinha justificado em janeiro que não se deve bloquear a participação destes jogadores nas competições mundiais, uma vez que no direito internacional há um princípio de não discriminação. No entanto, a ministra prometeu vigilância apertada para as condições de neutralidade. Dou dois exemplos, aliás, estes atletas não vão ter uma bandeira do respectivo país, vão sim ter a bandeira com os cinco anéis dos Jogos Olímpicos, vão ainda ser proibidos de manifestar qualquer tipo de apoio à guerra na Ucrânia. E fica por aqui este episódio de Guerra Traduzida, versão Ucrânia. Voltamos já a seguir com as notícias da Rússia.